Estamos de volta, muito obrigada pela companhia, comecinho de semana, tem um feriadinho, uma quarta-feira, você como é que tá animado? Dá tempo de participar ainda, manda uma mensagem, 988181938, é nosso WhatsApp, vai lá, salva nos seus contatos, interaja conosco. Às 13h47min, vamos falar da Feira Casa Pronta. A Feira Casa Pronta, Criciúma, volta em mais uma edição para reunir os setores de construção, decoração e imobiliário. O evento, que chega na 19ª edição, ocorre de 19 a 23 de outubro, no pavilhão de exposições José e Jair Conte. Eu recebo no estúdio, tenho prazer de receber no estúdio, a diretora da nossa Casa Feiras e Eventos, organizadora da Feira Casa Pronta, a Jaqueline Bax. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, é muito bom estar aqui contigo. Ai, bom eu. 19 edições. A gente era bebê, porque a gente tem 19, né? Gente, eu recém-nascido. Foi ontem. Ai, Jaqueline, que orgulho, né? Eu vi vocês começarem, Jaqueline, hoje vocês são essa referência no nosso estado de Santa Catarina. Qual a expectativa agora para essa edição? É, são 20 anos, na verdade, de Casa Pronta. É a 19ª porque não tivemos em 2020 devido à pandemia, né? Mas é um orgulho muito grande para a gente, assim, para nós, para todos os parceiros que estão conosco. Muitas empresas estão conosco desde a primeira edição, então são 20 anos aí de um mercado em crescimento, né? A construção civil, quando a gente iniciou a Casa Pronta lá em 2002, a intenção foi criar um espaço para a indústria do sul catarinense, da construção civil. E com o tempo ela foi agregando outros setores, que veio a decoração e o imobiliário. Hoje é a Feira Casa Pronta, a Feira da Constituição Imobiliária e Decoração. E a feira, ela foi se desenvolvendo e ela foi naturalmente se moldando de acordo com a necessidade do visitante. Porque a gente sempre gostou muito de escutar o visitante, o que o visitante buscava na feira. E ali a gente foi alterando algumas coisas, incluindo outros setores. E aí hoje chegamos à 19ª edição, a maior feira do estado, de Santa Catarina, do setor. É uma das maiores do Brasil e acontece aqui em Criciúma. Esse ano nós teremos 220 empresas expondo no centro de eventos, então vai ser a maior edição. A maior mesmo. A maior. O ano passado a feira foi o primeiro grande evento pós-pandemia acontecer no estado. Lembro, mas estava lá. Estava lá. Nós tivemos que fazer algumas adaptações no ano passado, de diminuição de área de exposição, ampliação de corredores, para poder atender as exigências da época. E esse ano a gente retorna com a feira num tamanho, o maior tamanho que nós já produzimos, da casa pronta. Porque muitas empresas do ano passado não puderam estar presentes, esse ano estão conosco. Essas são imagens do ano passado, só para complementar aqui, fazer uma pausa na Jaque. E aí, Jaque, quer dizer, esse ano maior então? Maior, com maior número, mais diversidade de empresas e produtos para atender. Então ali nas imagens a gente está vendo, a feira é exatamente isso. Você encontra desde a panela na feira, desde o ralador de cebola, até uma grande indústria que está lá lançando modelos de tecnologias novas para a construção civil e para a decoração. Então a feira é um mix de tudo que a pessoa precisa para decorar e construir o imóvel. Eu amo, eu tenho família de arquitetos, minha irmã é arquiteta, então eu adoro. Eu sou meio metida, não sou formada, mas eu adoro fazer minhas decorações. Eu me encanto e assim, eu acho que a feira Casa Pronta, ela também vem para a Uni em um espaço só, né? E daí você falou do visitante, porque a gente sabe que a gente é um polo, né? A gente sabe como a gente tem ótimos profissionais, ótimas empresas e a feira Casa Pronta, então ela vem facilitar o consumidor, né, Jaque? Isso, hoje se você, Gica, resolver construir uma casa e optar em ter apenas fornecedores do sul catarinense, você consegue. Então a gente tem desde a indústria do tijolo, da tinta, da telha, do revestimento cerâmico, até o imóvel sob medida, então você consegue todas as etapas da obra e a finalização com indústrias e lojistas da nossa região. Então a gente acaba tendo um mix de produto muito grande aqui, né? Então as pessoas vêm até Cristiúma, vêm à Casa Pronta, porque é uma referência, é uma cidade, é uma região, referência da construção civil. Não só para o sul, né? Nem só para Santa Catarina, né? Nós exportamos muitos produtos fabricados aqui. Então a feira Casa Pronta é um grande showroom, é uma grande vitrine para todos esses setores, que as pessoas podem encontrar tudo dentro de um centro de eventos, vários fornecedores, e o melhor de tudo é poder negociar muitas vezes com o dono dessas empresas, né? Então você tem uma facilidade maior. Então teremos vários lançamentos imobiliários, teremos caixa econômica com os financiamentos. Ai, que bom! Já dá para ir para a feira, a gente sai com o apartamento comprado, o sofá ali. Exato, a decoração, a almofada, os detalhes todos. E o legal desses 20 anos é que a gente começou a, em troca de conversas com vários expositores, até numa entrevista numa rádio, a gente foi surpreendido com um depoimento de uma expositora, que ela falou que ela visitava a feira quando era criança com o pai dela, que é do setor de imóveis, e na feira ela viu uma casa construída, ficou apaixonada e resolveu fazer engenharia civil em função da casa pronta porque ela ficou tão interessada no fato de uma consultora construir uma casa em tão curto prazo, sete dias para a feira, e ela queria saber como fazer isso, pensando em engenharia, né? Fez engenharia civil, se formou em engenharia civil, abriu uma loja, e ela disse que quando abriu a loja, ela disse que a primeira coisa que ela pensou de marketing era é preciso levar a minha empresa para a casa pronta. Claro. E está lá, já faz 4, 5 anos que ela expõe conosco, mas é aquela história do pequenininho que vai com os pais, cresce dentro da casa pronta, tem um interesse, no caso dela, ela buscou a faculdade dela em função da casa pronta e hoje é uma expositora casa pronta, então é 20 anos de muita história. Olha só, né? É, muito legal. E das novidades que você falou, né, do tamanho que está muito maior, com mais variedade, o que você destaca, além disso que você trouxe? Tem algo diferenciado? É, eu acho que as pessoas buscam cada vez mais a facilidade dentro do lar, então a gente traz muita tecnologia, né, muita automação residencial, produtos inovadores para facilitar a construção civil, casas montadas dentro da feira para mostrar tipos de construções diferenciadas, então assim, ah, a dica precisa construir um imóvel num período curto, você vai encontrar dentro da feira vários tipos de construção civil para te facilitar, fornecedores de materiais de construção que trazem essas tecnologias, essas inovações, lançamentos de revestimentos, muita coisa em lançamento, e claro, daí todos esses detalhezinhos desde o quadro, a florzinha, o abajur, eu adoro, é tudo, então a gente vê muito, assim, visitantes com seus projetos em mãos, e ali vai negociando com os fornecedores, sai tudo dali. Já vai negociando, é demais, gente, é demais. E tem o nono salão de negócios da Comac Sul, né, que é a Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção da região sul de Santa Catarina, é isso? É, o ano passado eu acho que já teve também, né? Já, já é a nona edição, é um espaço onde a indústria da construção civil vende prologista, então a gente separa esses expositores, é tudo dentro de um ambiente só, só que essas indústrias estão ali para atender o lojista, então a feira atende dois públicos, o visitante consumidor final, aquele que vai lá e compra o produto na hora, e negocia o seu produto na hora, e também o lojista, que vai lá e negocia com a indústria, e aí faz a entrega posterior ao evento. Então essas indústrias vêm com o quê? Além de trazer os seus produtos, vêm com negociações diferentes para vendas realizadas na feira pro lojista. Então a gente recebe muita excursão de várias regiões do Estado, Paraná, Rio Grande do Sul, de lojistas que vêm a Cristiúma na Casa Pronta para comprar diretamente da indústria. Ai, que demais. Ô Jaque, você já falou muitas coisas aqui, mas eu sempre gosto da sua fala, né? Porque, para ressaltar então a importância desse tipo de evento, do setor, né? Aqui para a nossa região. Chica, a Casa Pronta, ela não é importante só para aquelas empresas que estão lá expondo, né? Ela é importante para vários setores, vários. A cidade ganha muito, a gastronomia ganha muito, a hotelaria ganha muito, os veículos de comunicação. Então é um trabalho que a gente fala que é feito em várias mãos, com várias pessoas, e que acaba trazendo resultado para quem está lá, mas também resultado para muitas empresas. E que a gente vê essas empresas trabalhando o seu marketing hoje para divulgar fornecedores, principalmente, para divulgar produtos para poder atender esses expositores que estão lá, para poder atender o visitante que vem. Os meios de transporte ganham muito, né? Imagina, todo mundo. Uber e tudo mais. É uma cadeia, né? É uma cadeia enorme de empresas que ganham com a realização desse tipo de evento. A cidade de Criciúma, ela merece ter mais eventos desse porte, desses perfis, assim, que atraem novos investimentos para cá. A empresa vem para cá, expõe, gosta do mercado, acaba se instalando aqui na região. Então é um evento que gera muito negócio durante cinco dias? Sim, mas ele gera, pelos próximos meses, muito negócio, muito negócio. Fora que eleva a autoestima, a gente vê tanta coisa que é feita aqui, gente, que nem sabia. Ó, o Vermais estará quarta, quinta e sexta. Quer dizer, nós estarámos todos os dias da feira, mas o Vermais será de lá, gente. Tô feliz da vida de novo. Nós vamos poder estar pertinho do nosso público, falando de coisas que a gente sempre evidencia, né? Aqui no programa, que é tudo que é feito de bom no nosso sul do estado de Santa Catarina. É por isso que a gente vai estar lá, com certeza. Vamos lá, Jaque. Dias e horários. Começa quarta-feira até domingo, né? Isso, dia 19 é quarta-feira. Então a feira é de quarta à sexta, das quatro da tarde às dez da noite. No sábado, das duas da tarde às dez da noite. No domingo, das duas às sete, o último dia. As pessoas que receberam os convites, o acesso gratuito. A feira tem... Quem não tem os convites, o acesso é cinco reais. Crianças até 12 anos não pagam, mas precisam estar com os seus responsáveis, né? A feira tem dois acessos. O acesso principal do centro de eventos, que fica pela Avenida Jacmo Sônigo Neto, que é a entrada principal do centro de eventos, onde a maioria conhece. Mas tem a entrada pela Avenida Santos Dumont também. Também, que é muito importante. Então nós temos três estacionamentos que estão sendo preparados para atender. Vamos brindar? Vamos brindar que o tempo está acabando. Eu já estou louca para ir nessa feira. Adorei Agroponte. E agora vou vivenciar a Feira Casa Pronta. Jac, um brinde ao sucesso da feira. Parabéns, tá? Obrigada. E nos veremos lá muito. Com certeza. E eu quero ver vocês aí de casa, de todo o sul de Santa Catarina, participando da Feira Casa Pronta, tá? Um bom início de semana. O programa já foi hoje. Amei o som aí. Uhul! Animado, animado. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí